Vamos às escalações, primeiro a do Cruzeiro, equipe comandada pelo Cuca, o Cruzeiro do goleiro Fábio, o Cruzeiro do Diego Renan. Vamos então à lista cruzeirense para este clássico contra o Atlético. Número 1, Fábio, com a 2, Jonathan, 3, Ed Carlos, camisa 4, Caçapa, Cláudio Caçapa, 6, Diego Renan, com a 5, Fabrício, 8, Henrique, 7, Marquinhos Paraná, 10, Montijo, com a 9, Farias, 11, Thiago Ribeiro. Agora o desenho tático da equipe do Cruzeiro, que vai no 4-4-2, assim os jogadores distribuídos em campo. Lá na frente o Farias, que hoje substitui o Wellington Paulista. Farias hoje ao lado do Thiago Ribeiro, o Wellington Paulista, que está no departamento médico do clube. Banco de reservas do Cruzeiro, o Cuca está por ali, vai dar mais uma caminhadinha, o Cuca. Rafael, Pablo, Léo, Fabinho, Gilberto, Roger e Robert. Opções no banco de reservas do Cruzeiro. Agora a escalação do Atlético do técnico Dorival Júnior. O Atlético em campo. Com o número 30, goleiro Renan Ribeiro. 26, Rafael Cruz, 5, Hever, 22, Werley, 6, Leandro, 15, Zé Luiz. Com a 8, Serginho, 7, Renan Oliveira, 11, Diego Souza, 27, Obina, 9, Diego Tardelli. Técnico Dorival Júnior. O Atlético é exemplo do Cruzeiro, também no 4-4-2. Jogadores assim distribuídos. Lá atrás o Rafael Cruz, o Hever, o Erlen, Leandro. No meio campo, o Renan Oliveira, Zé Luiz, Serginho, Diego Souza. Banco de reservas da equipe atleticana. Pessoal já bem acomodado. Aqui no Parque do Sabiá, Aranha, Lima, Joelson, Alê, Daniel Carvalho, Neto Berola e Ricardo Bueno. A gente confirma o trio. Apita o jogo Sandro Meira Ritchie. O Sandro Meira Ritchie veio do Distrito Federal. Para auxiliar o Sandro, Márcio Eustáquio Santiago e Guilherme Dias Camilo. Autoriza Sandro Meira Ritchie. Ele estava atrás, como a gente viu na recepção ali. Na repetição, melhor dizendo. É de Carlos. Bola rebatida pela defesa do Atlético. Sobrou para o Leandro. Vai avançando o lateral atleticano. Bom cruzamento pra área. Antecipação do Obina e o travessão. Gol! Obina! Gol do Atlético Obina! Um lindo gol de cabeça! Arrancada do Leandro! Em velocidade pela esquerda, Obina! Dentro da área! Fábio ficou! A bola tocou no travessão. Foi como se fosse um chute! Cabeceou forte! Cabeceou forte, Obina! Cáudio Caçapa dividiu com ele! A bola bateu no travessão! E caiu! Dentro do gol do Cruzeiro! Um para o Atlético! Zero para o Cruzeiro! A cobrança do Rafael Cruz! Levantamento! Tirou Farias! Bola lançada nos pés do Leandro! Renan Oliveira! Chegou primeiro aqui o Ed Carlos! Desculpa! Esse é o Diego Souza! O Diego parou agora sim, servindo o Renan! Conseguiu o drible! Está aí o camisa 7 do Atlético! Renan! O toque atrás! Obina! Mais atrás ainda! De lado para o Diego Tardelli! O Atlético agora na direita! Rafael Cruz! Cruzamento! Antecipação do Renan! Obina! Gol do Atlético! Obina! Obina de novo! Renan Oliveira tentou! Na disputa de bola com o Ed Carlos! Ela sobrou para o Obina! Do outro lado da pequena área! Ele, Obina! Apareceu! Chutou de primeira! No contrapé do goleiro Fábio! O Atlético amplia! Dois para o Atlético! Zero para o Cruzeiro! Inconformado o Montijo! Marcou-se! Josino Ribeiro! E logo após a cobrança do pênalti, teve K! Vai você! E o Atlético atacando perigosamente! Renan tocou de lado! Cerdinho para bater para o gol! O Atlético chegando! Obina! Gol! Gol! Obina! Obina de novo! Chegou dividindo com o Ed Carlos! O toque do Renan! Diego Souza por ali participava! Obina na dividida! Obina para fazer o terceiro gol! Para fazer 3 a 0 para o Atlético! Para complicar a situação do Cruzeiro no Clássico! Já deixou o campo do outro lado o Diego Renan! Para que o Cruzeiro tente o quanto antes o ataque e quem sabe o gol! Tem pressa o Cruzeiro! Thiago Ribeiro! O Erling na frente dele! Thiago Ribeiro procurou a linha de fundo! Conseguiu o cruzamento! A bola passou! Gilberto de primeira! Que golaço! GOOOOOOOL! Golaço do Gilberto! Foi o primeiro toque que ele deu na bola! Que recado! Que recado do Gilberto! Primeiro toque da bola! Um chute fortíssimo! É a vez da defesa do Cruzeiro se preocupar! Está no ataque o Atlético! Querendo mais tranquilidade no jogo! Tem dois gols de vantagem! O terceiro seria ótimo! Um gol! GOOOOOOOL! Heavy! Gol do Atlético! Quarto! O quarto gol Atlético! No parque do Sabiá! Heavy! A bola tocou na trave antes de entrar! Cobrança de escanteio! Do Serginho! No alto! Entrada da pequena área! O capitão do time! Heavy! Saiu batendo no peito! No escudo atleticano! Tava não! Saiu na mesma linha! Tinha ali espaço! Roger! Vamos! Toque curtinho! Henrique! Colocou pra correr o Pablo! Pessoal do Cruzeiro já dentro da área! Cruzamento! Peixinho! Defesa do Renan! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Tiago Ribeiro! Tiago Ribeiro! Para o Cruzeiro! O goleiro Renan defendeu! No que soltou no alto! A bola sobrou para o Tiago Ribeiro cabecear! E diminuir! Agora 4 para o Atlético! 2! Para o Cruzeiro! Tiago Ribeiro! E a substituição no Atlético! Sendo promovida! Deixando o campo de jogo! Diego Tardelli pra entrada do Daniel Carvalho! Bob Faria! É um momento de desatenção da defesa do Atlético! Tiago Ribeiro apareceu! Ele é oportunista na frente! Toque para o Leandro! Dorival Júnior ainda reclamando! Leandro! Toque de lado! Devolução para ele! Por baixo! Chegou o Ed Carlos e tirou a sobra com o Roger! Marcado pelo Diego Souza o Roger! Marcação! O Souza prendeu bem o Roger! Ali cabeceou! Mais um gol saindo na rodada! David empata para o Flamengo! 1 a 1! Clássico Carioca sendo disputado no Engenhão! Recebeu! Montijo de frente para a marcação! Torcedor do Cruzeiro desce junto com ele! Tiago Ribeiro cortou para o chute! Prendeu demais! Montijo para o Tiago! Bateu no canto! Gol! 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 Gol do Cruzeiro! Tiago Ribeiro! No cantinho! Canto direito do goleiro Renan Ribeiro Cruzeiro! Diminui muito! E muito! Tinha três gols de vantagem o Atlético! Agora tem um! Quatro para o Atlético! Três! Para o Cruzeiro! Tiago Ribeiro de novo! A defesa do Atlético deu uma dormida! Deu um apagão aí! No contra-golpe atleticano! Por pouco, quinto gol! Foi marcada a falta! Ela já batida! Roger! E termina! Termina o clássico no Parque do Sabiá! O Atlético vence! Quatro para o Atlético! Três para o Cruzeiro! Tchau! Tchau! Tchau!